Esse samba é de meu amor Já levei a sacola de coco Na roda de coco Para o meu amor Esse samba é de meu amor Esse samba é de meu amor Esse samba é de meu amor Já peguei o balaio de coco, já levei o coco para o meu amor Esse coco é de 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 meu amor Já se acercando agora de coco, da roda de coco para o meu amor Já levei a sacola de coco na roda de coco para o meu amor Esse coco é de 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 meu amor Já dancei na roda de coco no topo de rodar teu maracadu Já dancei na roda de coco no topo de rodar teu maracadu Tem corso de roda tem maracatu Vem jogar capoeira no corpo Na roda de cor, tem maracatu Vem jogar capoeira no corpo Na roda de cor, tem maracatu Capoeira com maracatu Capoeira com maracatu Capoeira com maracatu Capoeira com maracatu Já aproveita a quatro cor Com tudo e roda tem maracatu Já aproveita a quatro cor